Sejam bem-vindos ao canal BRNG. Nessa série de 5 vídeos, vou apresentar para vocês as 50 guitarras que mudaram a história do rock. Começando com o primeiro instrumento, que é essa maravilhosa Fender Telecaster. O primeiro instrumento da Fender a atingir grande público, a Telecaster possui timbre bastante cru e característico de single coils. Muitas vezes acaba sofrendo algumas mutações, como a substituição do captador do braço por um humbug, como na guitarra utilizada pelo ícone do rock'n'roll Kate Richards. Emblemática, a Tele esteve sempre associada a algo revolucionário ou abelde, como no The Clash. Um exemplo de utilização dessa guitarra é o guitarrista dos Rolling Stones, Kate Richards, com sua Telecaster clássica cor de creme com um humbug na posição do braço. A próxima guitarra é a Gibson Les Paul, a obra-prima de Lester William Poufos. A Les Paul possui um timbre clássico e maciço, com bastante sustento, características ressaltadas pelo captador humbug. Jimmy Page é um dos seus representantes máximos, mas nos anos 70, ela tinha outros adeptos de peso, como Peter Frampton e Yves Freire de Kiss. Yves Lash foi o responsável pelo retorno das Les Paul às paradas do sucesso, eternizando-a definitivamente. Em termos de evoluções tecnológicas, o estágio atual máximo do modelo é a incrível Darkfire. Les Paul é uma guitarra muito conhecida pelo Slash, possuindo até edições especiais com sua assinatura. A próxima guitarra vai ser a Fender Stratocaster, sem dúvida o maior sucesso da Fender, tanto que é copiada por várias marcas. Uma guitarra que abriu novos caminhos em termos de design e recursos sonoros, com seu genial sistema de trêmulo, explorado como uma maestria e consagrado de aças a Jimmy Hennig. Bluzeiros lendários realizaram sua jornada como um Strato. Nunca saiu ou sairá de moda. Então, representando o Guitar Hero da Strato, colocamos aí o Jimmy Hennig em sua posição canhota. A próxima guitarra vai ser a YSG. Eric Clapton, na era Queen, e Pete Townshend, no auge do The Rouge, já sabiam da vocação roqueira desse modelo. Inteiramente de Mogni, que consagrou de vez a voracidade dos times, e ficou imortalizada como complemento da imagem diabólica de Angus Young. Criando o Heavy Metal com a ESG. Continua muito utilizada até hoje. Também por bandas de metal hardcore, graças ao seu timbre bastante agressivo. E quem representou ela muito bem aí foi o guitarrista lendário do ACDC aí, com sua cara de maluco, fazendo aí um slide aí com a palheta aí, com sua Gibson SG Cherry Red, com um ponte trêmulo. A próxima vai ser a Gibson Flying V, uma guitarra futurista, né, parece um avião, né, feita nos anos 60. Vemos aí vários modelos aí modificados, com um captador, ponte big, mas esse aí é um caso especial que eu quis colocar, uma guitarra custom. A Flying V comprovou que não havia limites para a criatividade dos projetistas, e um tanto rejeitada justamente por ser futurista demais nos anos 1950 e 60. E foi redescoberta mais tarde pelos mais audaciosos, como por exemplo, Lenny Kravitz, com sua Flying V. A próxima vai ser a Gibson Explorer, com seu headstock clássico banana. E da mesma maneira que a Flying V, a Explorer causou estranheza logo após o seu lançamento. No início dos anos 80, alguns guitarristas lembraram de suas linhas. Então, fizeram uma revolução estética usando este modelo. Juntamente com a Flying V, serviu de inspiração para um contável número de novos modelos, destinados principalmente ao rock pesado, metal e hardcore. Um dos representantes desse modelo, é o guitarista The Edge do U2. A próxima guitarra vai ser a Fender Jazzmaster, que representou uma retomada da Fender em termos de inovações de design e opções sonoras. O timbre é bem cheio e diferenciado, graças aos captadores semelhantes a um P90. Que é o P90 da Gibson, né? E tem esse modelo semelhante aí da Fender. O timbre somado à alavanca de trêmulo, foi peça-chave da sonoridade da Surf Music e, posteriormente, com o Rock Alternativo. Representando o Rock Alternativo, usando esse modelo, temos a galera aí do Sonic U. com sua Jazzmaster relicada e antiga, provavelmente dos anos 60. A próxima guitarra será a Fender Jaguar, e foi, provavelmente, idealizada para essa revolução da Stratocaster. Tinha escala mais curta e um complexo sistema elétrico, mas nunca conseguiu superar a Stratocaster em popularidade. Virou febre nos tempos da Surf Music, nos anos 60. Saiu de cena por um bom tempo, e mostrou décadas depois de ser capaz de ficar furiosa com a simples instalação de captadores duplos. Um representante da Fender Jaguar, será o guitarrista da banda Placebo, o Brian Moco. Uma bela Jaguar azul, com seus detalhes cromados, lembrando até a tonante brasileira. A próxima guitarra da série, será a Fender Mustang, que era uma guitarra básica, barata, destinada a iniciantes nos Estados Unidos. E era derivada da Dua Sonic, desprezada durante décadas, alcançou uma enorme popularidade nos anos 90, por ser muito utilizadas por bandas do movimento grunge. Permanece viva, mas acabou doando parte do seu DNA para o Jagstand. É uma mistura de Jaguar com Mustang, concebida por Kurt Cobain, que vai ser o representante dos sons do Nirvana, com esse modelo de guitarra aí. O Kurt Cobain, fazendo a barulheira aí, punk grunge, com uma Fender Mustang, customizada. E finalizando, esse primeiro capítulo dessa série, temos a Gibson ES-335, uma clássica da Gibson, guitarra antiga, muito copiada também. Tem essas aberturas aí, tipo de violino, e ela conseguiu resgatar uma boa parte da sonoridade acústica na época. Mas sem perder, a eletricidade e agressividade das guitarras sólidas, por ser semi-acústica. Possui um timbre refinado, e sendo utilizado em vários estilos do rock, do blues, do jazz, do pop, da música latina. E o modelo com Bigs B, é um verdadeiro clássico. A ES-335, é utilizada por nomes como Chuck Berry, BB King, Anviline, Dave Grohl, com sua ES-335 Custom, e a galera do Oasis. Então, o representante máximo dessa guitarra aí, é ele, o Chuck Berry, fazendo sua performance aí, eterna, com a sua Gibson ES-335. Valeu pessoal, até a próxima, da série 50 guitarras que modificaram a história do rock. E aí Tchau.